Música TV.Jus, canal aberto com a Justiça Olá, hoje é quarta-feira, dia 20 de junho. Entra no ar a TV.Jus, veja os destaques desta edição. Sistema ProJude do Tribunal de Justiça volta a funcionar normalmente. Nós fizemos toda uma avaliação na parte tecnológica. Poder Judiciário promove a capacitação de agentes da infância e adolescência. Dando um atendimento melhor também para a comunidade. E hoje é dia do quadro Judiciário, dia a Z. Os detalhes agora na TV.Jus, canal aberto com a Justiça. Música O sistema ProJude voltou a operar normalmente no final da tarde desta terça-feira, depois de alguns dias com problemas na conexão. E para evitar prejuízos aos usuários, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, determinou a publicação de uma portaria suspendendo os prazos processuais nos juizados especiais cíveis, a partir do dia 18 de junho, até a regularização do sistema. Segundo o responsável pelo setor de tecnologia da informação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, problemas como lentidão e instabilidade começaram a ser percebidos, assim que a nova versão do ProJude, que também está sendo utilizada em outros oito estados, foi instalada aqui, no fim de maio. Nós fizemos toda uma avaliação na parte tecnológica, inclusive recriamos servidores, conexões, todos novos, para avaliar essa lentidão, e ficou constatado que o processo está dentro do código do sistema. Desde então, dois gestores do programa do CNJ estão na sede do Tribunal de Justiça trabalhando diariamente para encontrar os problemas que dificultam o acesso dos usuários. E para eles, outros fatores também contribuem. 1.200 pessoas simultaneamente utilizando o ProJude, que não acontece em outros estados, nem no Espírito Santo. Então, nós tivemos aí um problema muito grande na questão da utilização por conta dessas configurações. O gestor lembra ainda que o maior número de acessos ao programa que permite a tramitação eletrônica de processos nos juizados vem acontecendo entre 2 e 4 horas da tarde. Por isso, sugere horários alternativos. Nós pedimos aí para que os advogados eles procurem acessar o sistema entre na parte da manhã ou no período noturno, para que ele tenha uma maior funcionalidade, uma maior utilização e disponibilidade do sistema. Em uma reunião agendada para o fim deste mês, uma proposta de migração de programas deverá ser apresentada. O objetivo é evitar problemas como esses para o Poder Judiciário e para a sociedade. Com o advento do PJE, que ele vem com uma nova tecnologia do processo judicial eletrônico, diferente do ProJude, que é um processo digitalizado e realmente processo digital, ou seja, pega a imagem, escaneia um documento, ele se torna mais lento dentro do tráfego de links, o PJE veio com uma solução. Então, tem uma equipe do CNJ, em conjunto com diversos tribunais, na esfera federal e estadual, tratando da migração do ProJude para o PJE. Judiciário de A a Z Sabe o que significa o termo quórum? Quórum? É, quórum? Não. Não sei lá. Não tem ideia? Nem ideia. Sabe o que significa a palavra quórum, ou falta de quórum? Não. Não tem ideia? Nem ideia. Não, né? Sabe o que significa a palavra quórum, ou falta de quórum? Não. Quórum, número mínimo de pessoas presentes exigido por lei ou estatuto para que um órgão coletivo funcione. Quórum é uma quantidade mínima de votos, por exemplo, exigida para que a lei seja aprovada. Se for uma lei ordinária, por exemplo, um quórum de maioria simples, aqueles presentes aprovam a lei. O quórum de maioria qualificada, que é uma lei complementar, é um assunto mais diferenciado, então, a maioria absoluta. Emenda à Constituição exige um quórum mais diferenciado ainda. Então, o que significa o quórum? É uma quantidade, no caso, de votos para o direito, para que determinada matéria seja aprovada nas casas legislativas. Judiciário de A a Z Poder Judiciário de Mato Grosso promove a capacitação de agentes da infância e adolescência. O curso é uma oportunidade para os profissionais ampliar os conhecimentos e atuar com mais eficiência. A capacitação está preparando agentes da infância e adolescência para atuarem nas secretarias das varas. 14 servidores participam deste treinamento para o registro, autuação e juntada de documentos. Uma atividade com grande demanda nas varas da infância e adolescência. A instrutora explica que, com o treinamento, a qualidade do serviço melhora. É onde nasce o processo para dentro da secretaria, porque ele vem da distribuição e aí é feita uma autuação desse processo, então tem toda uma metodologia de trabalho dentro desse autuação. E a partir daí, estando tudo certinho, conferido, que é a atividade que eles estão aprendendo aqui, aí o processo vai ter sua tramitação. Para os agentes, a capacitação é mais uma oportunidade de se preparar e aprender funções novas. Fazendo com que a gente trabalhe de forma eficaz e cumprindo o que está estabelecido no método ordem, os processos em si, dando um atendimento melhor também para a comunidade. TV.Jus, canal aberto com a Justiça, fica por aqui. Lembrando que este telejornal também pode ser visto de segunda a sexta-feira na TV Assembleia. Até amanhã! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.